Olá, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido 7 Days to Die Alpha 21. Começando, tudo bem com vocês? Meus queridos, já não se esqueça de deixar o lecão logo no começo do vídeo, no começo da série. Sim, isso aqui vai ser uma nova série. Para você que não assistiu a série passada, assista. Ela saiu ontem, foi o último episódio. E agora é que eu vou estar fazendo o seguinte. Vou estar fazendo esses desafios, tá? O desafio dessa vez aqui é o seguinte. Primeiramente, isso aqui vai ser a 12ª temporada, tá? Eu vou colocar a 12ª temporada, mas vai ser os desafios, tá? E é o seguinte. A cada tier que eu terminar dos traders, por exemplo. Eu terminei o tier 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que deve ter o 6 também, não lembro agora. Eu acho. Se não tiver também, beleza. Toda vez que eu terminar o tier máximo de um trader, eu sou forçado a ir para outro lugar. Eu sou forçado a ir para outra cidade, né? É outro trader, basicamente, tá? Então, as regras são essas, tá? Toda vez que eu terminar um tier full do trader, eu vou para outro lugar. Aí eu vou pulando, vou pulando de trader. Isso vai fazer com que eu faça várias bases. Isso vai fazer com que eu ande pelo mapa. Hoje em dia, você pode ficar simplesmente em um trader só e ficar a raiva da vida em um trader só, tá? Agora, desse jeito aqui, não vai, tá? Porque vai me forçar, eu vou ficar indo para tudo quanto é lado, tá bom? E outra coisa. Se eu morrer, né? Reseta, né, meu querido? E aqui a gente vai estar jogando na dificuldade survivalist. Vamos estar jogando na dificuldade survivalist, tá? Então, vai ser um desafio bem complicado. É uma dificuldade abaixo. Lembrando, é uma dificuldade abaixo da Insane, né? Que é a Nightmare que a gente já fez várias séries aí, tá? O resto aqui, os menus vão continuar padrões, né? As configurações vão continuar padrões, tá? XP Multiplier eu vou colocar para 200%. E, cara, o resto eu acho que tudo normal, tá? Então, a seed vai ser essa aqui, tá? Então, essa aqui vai ser se quiser ir comigo. E a gente vai estar fazendo isso, tá? Então, de novo. As regras. Todo Tier 5 que eu fizer, que eu zerar o Tier 5, eu pulo para o outro trailer. E dois, não posso morrer. Beleza? Te vejo no jogo. Maravilha, demorou um pouquinho para carregar aqui, mas tudo bem. Vamos lá, meus queridos. Vamos começar aqui, então, a nossa nova série, né? Primeiramente, seguindo sempre a regra aqui em cima, né? As quests aqui em cima. De fazer o que o jogo está pedindo ali, né? Se não, dá problemão. Deixar essas paradas aqui. Inclusive, tem muita porcaria. Isso aqui pode dropar. Isso aqui eu vou deixar aqui por enquanto. Vamos lá. A gente precisa colocar Bedroll no chão. Não dá deixando eu colocar aqui. É só colocar em qualquer lugar. Tem uma P.O.A. aqui. Eu não sei dizer se é... Não, não é um trader aquilo ali, não. Pegar aqui um pouquinho de madeira. E aqui também, claro, né, meus queridos? Aqui a gente vai fazer as quests normais, tá? E vamos seguir basicamente tranquilo, tá? Então, assim, com relação a quais armas que eu vou usar, como eu já falei, vou usar aqui lanças, tá? A gente vai usar lanças nessa gameplay também. Lembrando que ela está mais complicada, ela está mais difícil aí do que a série passada, tá? Então, vamos lá, meus queridos. Espero que vocês gostem aí, né? Porque realmente vai ser bem difícil aqui o negócio. Deixa eu fazer aqui uma parte porcaria. Spear. Vamos fazer lanças, né? Então, já vamos começar aqui, inclusive. Precisa usando de Small Stones. Eu vi que tinha uma pedrinha aqui, ó. Vamos pegar aqui algumas pedrinhas. Preciso de cinco, exatamente. Pegar um pouquinho mais aí, né? Porque eu preciso, de qualquer forma, deixar algumas backups aqui, né? Show de bola. Terminando essa quest aqui, a gente já vai conseguir esse... Essa reta, né? Basicamente, a gente já vai conseguir aqui os itens necessários aí. Os pontos necessários para poder colocar já, né? Em alguns skills, né? Então, show de bola. Pegar algumas pedrinhas aqui só mesmo. Temos aqui Bird's Nest. Olha só, tem um Bird's Nest aqui. Tem um Bird's Nest perto da árvore. A gente decora aqui, né? O negócio. Precisa de mais um pouquinho de Plant Fibers. E, primitive ball. Tem que clicar e desclicar, né? Porque por algum motivo ele não... Não salva... A localização ali, né? Quantidade de negócios. A gente tem que fazer um Craft Building Block aqui. Lembrando, né? O Building Block é puramente o começo, né? Eles só falam pra você fazer uma base. Eu, honestamente, acho que essa Startup Base aí, eu acho que é bem necessária essa coisa aí. Porque você vai fazer o seguinte. Você vai catar primeiramente. Você vai catar primeiramente. Esse... É... Esse Building Block. Ó. Ele quer que você coloque no chão e ele quer que você atualize. Dá upgrade, né? É isso. Tipo, completamente bobão, né? Basicamente. Legal. Temos um Trader. Beleza. Temos um Trader. Pelo menos um Trader é perto, né? Beleza. Traderzão aqui. E lembrando que depois que você termina essa Quest, você ganha aqui um pouquinho de... Você ganha um pouquinho aqui de... Os pontos, né? Vou salpicar uma par de pontos ali já em lanças, né, meu querido? A gente já começa aqui com um belo buff aqui de lanças. Normalmente não faço isso, mas eu tô fazendo aqui porque... Esse modo de jogo aqui, ele já é mais difícil, né? Então a gente efetivamente precisa, né? De bastante... O máximo de dano possível. Lembrando que esse daqui tá mais difícil que o passado, né? Então a gente tem que mandatoriamente aqui dar o máximo de dano possível Sem comprometer aqui qualquer coisa. Vai ser uma série bem difícil, hein? Vai ser uma série bem difícil. Caramba, Diego, mas... Aconteceu que a... Série passada terminou bem rápido, mas essa daí você tá colocando no modo mais difícil ainda. É? É pra me ensinar a não morrer no jogo, né? Quer continuar o jogo? Beleza, então não morra. Né? Beleza, vamos pegar essas paradas aqui. Pedrinhas aqui no meio do caminho, né? Que a gente já vai... Já estamos passando por aqui mesmo, né? A gente já vai levando aqui só. E aqui temos que correr pra fazer o Dew Collector, né? Lembrando, né? Pegando a maior quantidade de itens possível aí no meio do caminho. E esse zumbi aqui, ó. Acerto ele? Vamos lá, vamos acertar as contas aqui. Dois hits. Três hits. Beleza, olha só. Já matamos o primeiro zumbi. Primeiro de muitos, né? Game Stage 1, level 1. Um zumbi morto. E temos aqui uma... Negocinho aqui. Dá pra fazer mais flechas? Eu não vou fazer tantas flechas disso aqui não, tá? Eu vou fazer poucas, na verdade. Eu talvez não tenha nem chance de mexer muito com isso. Olha só, temos uma Jens Clinic. Olha só que legal. Opa. Um Crawler. Quatro cutucadas no Crawler, hein? Uau. Trader Gen. Temos uma Green Man e Van aqui. Vamos dar uma olhadinha, né? Lembrando que a gente tem que dar sempre uma... Desoiada aqui no Trader. Olha só. Legal. Achando os negócios legais. Inclusive, vou deixar esse Land Claim Block. Ah, não dá pra quebrar aqui. Pode crer. A gente tá dentro do Trader, né? Tô fazendo loot dentro do Trader, né? Que é uma coisa bem complexa. E diferente, de certa forma, né? De se fazer. Ah, tem um servidorzinho. Tem uma Folding Chair. Ah, não dá pra pegar? Poxa. Pô, tem mais uma ambulância aqui. Vamos ver o que a gente encontra. Espero que for Stage Kit. Beleza, isso aqui dá pra levar. Menos isso aqui. Isso aqui eu vou deixar no chão. Deixar, né? Entre aspas, deixar no chão. Vending Machines aqui é pra Multiplayer. Temos um Ham Radio ali. Dumpster. Porcaria. Rolling Trash. Dá uma olhadinha. Beleza, beleza. Tem uns negocinhos bons aqui, hein? Negocinhos bons. Vou deixar essas carnes, essas coisas aí. Porque eu não vou mexer agora mesmo. Tem uma montanha de roupa. Não, um... Ih, rapaz. Um corpo morto ali. Beleza. Cadê a forja? Cadê os... Cadê os negócios bons aqui? Ó, uma purse. Beleza. Refrigerator. Milhozinho legal. Mais um pouquinho do milhozinho bacana. Batatão. Mais outra batata, meu Deus. Olha só. Chared Meat. Isso aí é porcaria. Vou pegar isso aqui, porque a gente vai precisar de qualquer forma daqui a pouco. Primeira aguinha da parada aqui. Um primeiro livro, né? Do Home Cooking. Já bastante item bom, cara. Bastante item. Passarinho ali. Shelf. Vamos começar com as botas aqui. Temos mais sapatos aqui. Deixa eu ver. Essa aqui é melhor. Vamos usar sempre o melhor, né? Não tem pra que usar o não tão bom. Bowhunter, olha só, legal. Já começamos com o Bowhunter aqui, de certa forma, né? Beleza. Certo. Até agora só falta achar, né? Só falta achar aqui, ó. Olha só, o trader é aqui no fundo mesmo, sério. A gente nunca tinha visto aqui... Nunca tinha visto, né? Esse trader aqui. Ah, olha só. É uma igrejinha, né? Ah, olha só que legal, cara. Jan's Clinic. Ok. Vamos pegar essa fetch aqui. Pegar essa daqui. E, olha só, tem... Vamos ver o que ela tem de coisa aqui. Apesar que não adianta nada a gente ficar olhando aqui, né? Porque vai ficar só passando vontade, né? Opa, tem uns livrinhos aqui. Vamos dar uma olhada. Mais um Home Cooking. Powering 101. Ah, vending machine. Olha só. Isso aqui a gente precisa... Ficar de olho, hein? A gente precisa ficar de olho nisso aí. Opa, olha só. Mechanical Parts. Eu vou deixar essas paradas todas no chão aqui, porque... Eu não vou... Honestamente usar agora, por enquanto, pelo menos. Isso aqui é um confessionariozinho. Mais um confessionariozinho. Então tem uma porta aqui, certo? Que é a... Pile of Books. Olha só. Explosives crafting. Olha só a pipe bomb, cara. Liberando a pipe bombs. Dá pra mexer ali, infelizmente. É uma coluna. Achei que fosse alguma coisa diferente ali, mas não é. Beleza. Bom, então esse inventário já tá como? Já tá lotado, na verdade. Deixa eu vender essas duas coisas aqui. A gente já vai... Já parte pra quest, na verdade, né? Ei, Jenna. Tranquilona. Vou usar esse negócio aqui, porque a gente não... Eu não quero ficar infectado logo no começo do jogo, né? Porque eu também não tenho nem... Como escapar disso. Oh, olha só. Chemistry Station. Nossa, sério? Não dropou? Forja. Opa, legal. Forge Ahead. Ok. Zill Collector. Já liberamos o Zill Collector. Isso é bom. Pra dar aquele kickstart, né? Beleza. Bastante coisa ali. Mais um Forge. Beleza. Essas coisinhas eu vou deixar aí. Exatamente. Eu vou deixá-las aí. Dumpsterzinho aqui. Uh, olha só. Magazine Extended. Mod. Beleza. Vou abrir aqui do lado. Nossa, tem uns dois zumbis ali. Vamos lá, então. Temos a questzinha aqui. Tem um lugar Greggs, olha só. Greggs aqui, ó. O negocinho de GG. Nossa, ficou um hexágono, você viu? Greggs Motel. Olha só. É T3 ali. Essa slagzinha que deu aqui é por causa que tá carregando os Slippers dentro das casas, né? Quando você chega perto da POI e começa a spawnar vários Slippers. Os Slippers são os zumbis que ficam, né? Sleeping, né? Eles ficam inativos dentro de casa. Ou das POIs, né? É assim que você chegar perto, eles spawnam, né? Knife Guy ali. Aqui não temos nenhum pneuzinho, nem nada no meio do caminho, né? Uau. Vou pegar essa bolsinha aqui. Opa, olha só. Legal. Assim, uma bandanazinha ali. Dollhouse. Aqui dá pra pegar, ó. Infelizmente, droppou apenas quatro ossos, né? Podia ser... Ah, tá me zoando aqui, ó. Beleza. Ok. Aqui a gente vem, faz uma bow knife. Taco aqui. E pra você que não sabia, se você usar as armas de Knuckles, né? Socos de Knuckles, né? Pelo menos aquelas Spiked Knuckles. Elas servem como faca. Elas servem como facas. Isso aqui, que vende. Bom. Tá, olha só. Tomou. Estourou a flecha no zumbi, beleza. Justo. Flecha de pedra, né? Home cooking aqui, beleza. Pornbread e Goldenrod Tea. Vou de bola. Gapour. Com as carnes fofuleiras ali. Ninguém aqui. Tem até um zumbi ali, ó. É. Três lançadas. Quatro. Cinco. Cinco lançadas, hein? Meu Deus. Wear. A gente deixa aquelas carças ali. Pega isso aqui. Vamos começar a ficar com sobrepeso já. Acho que no próximo item. Não, mais dois itens a gente vai começar a ficar com sobrepeso. Night Stand. Deixa eu comer isso daqui. Usar essa... Vestir aquela camisa ali também. Porcaria. Tem uma planta que atravessa na parede aqui. Não tem ninguém em cima, né? Tem um zumbi ali, ó. Essa aqui eu não vi. Eu vi a doutora ali, né? Tomou. Perdeu a cabeça. Morreu. Tá. Até que tá dando pra segurar um pouquinho, né? Mais ou menos. Aqui a... O tranco, né? Ninguém nas portas. Beleza. Ninguém no teto também, né? Porque às vezes cai bicho do céu. Nada ali. Fancy toilet. Papel que a gente vai jogar no chão, né? Mori backpack. Dá uma olhadinha. Sempre tem uns negocinho bão aqui. Oh! Oh! Ok. Já achamos aqui o rifle, hein? A nossa arma. A nossa arma efetiva aqui. Beleza. Vou ter que usar isso aqui mesmo. E vou fazer umas bandages. Vou deixar aqui, né? Porque first stage ele cura, né? As bandages não. As bandagens ele só tira o efeito de bleeding, né? Infelizmente já foi nosso primeiro item, né? De cura. O primeiro e único, né? Item de cura. Agora o negócio aqui é começar a achar... Começar a achar... É... Itens de cura. E munição também, né? O propósito é ter uma de munição ali embaixo. No lado esquerdo. Tô vendo bastante zumbi andando na rua, hein? Opa! Legal. Legal. Olha só. Esse bunk buster aqui eu vou colocar na minha lança. Dá um pouquinho mais de dano. Mas olha só. Já temos a munição aqui pro rifle. Southern farming. Esse daqui eu jogo no chão. Vou pegar aquele ali. Beleza. Wear. Opa! Olha só. Pronto. E mais munição ali, né? Muniçãozinha de 12 ali no caso. Beleza. Bom. Tá bom, hein? Tá bom. Não tenho... Até o presente momento não tenho do que reclamar. Enquanto isso, né? Vamos catar aqui as... Os pneus, né? Porque dá bastante... Polymers, né? A gente precisa de muito polymer. No comecinho aqui pra poder fazer o... Pra poder fazer o Dew Collector. Mais um pneuzinho aqui, ó. Sempre bom dar uma olhada, cara. Sempre bom. Tá vendo, né? Dá uma olhadinha. Cadê boas? Deixa eu botar isso aqui aqui. Temos duas águas, hein? É verdade, né? A gente sempre spawna com algumas águas. Esqueci deste... Deste leve detalhe. Será que tem alguma coisa aqui? Entendeu? Não, mas no lixinho pode ter scrap, hein? Aí, ó. Viu? Só que dá papel, né? Beleza. Bom. Vamos seguir no caminho da roça aqui. Voltar lá no nosso querido trader, né? Bom, eu voltei aqui. E é o seguinte. Eu achei esse sniper rifle. Essa revistinha de sniper rifle. A gente pode craftar armors de hard power, né? 762. E temos mais um sticks. É, mais um sharp sticks ali, né? Com... É... Lanças dois agora. Congratulados. Eu posso dar meu pagamento para o duque agora. Cara, eu vou... Pegar as cobblestone rocks, hein? As cobblestone rockszinhas aqui estão... Ganharam. 100%. Deixa eu ver. Pipe machine, olha só. Pipe machine, ganhei 5 ainda, hein? Olha. Water filter. Beleza. Não tem muita coisa, honestamente. Vou fazer esse clear zombies aqui. Olha, Gilbert House. Provavelmente era uma daquelas casas que eu estava, né? Eu lembro de eu ter looteado uma casinha que se chamava Gilbert House lá, né? Então, provavelmente é alguma dessas casas mesmo. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou colocar, na verdade, um pouco do loot... Aqui dentro, cara. Vou colocar um pouco do loot aqui dentro. E não, não estoura, né? Não explode. É só lembrar mesmo que eu coloquei o loot aí, né? Ou seja, logo na entrada do trader aqui, a primeira caixinha ali é... É loot. Lutezera. Vamos chegando aqui no trader e eu tenho um ponto. Hã? Este um ponto... Ah. Eu acho que eu vou colocar em Dead Eye, cara. Vou colocar em Dead Eye. Dá um pouquinho a mais de dano, né? Sempre bom. Porque primeiramente, né? Se eu já for utilizar... Ah, verdade. Tevei os pneus aqui. Se eu primeiramente já for utilizar o rifle é porque já está difícil o negócio, né? Para eu parar de usar a lança para usar... O Hunting Rifle, né? Que no caso é o Pipe Rifle. É porque o negócio já está difícil. Olha só. Mais um pneuzinho aqui. Eu passei aqui provavelmente na primeira vez e nem vi. O que acontece com muita frequência, de certa forma. Beleza. E tem mais um aqui, ó. Este aqui acho que vai dar um pouquinho mais, hein? Será? Deu 12? Uau. Ok. Golden Heart Flower. Vou pegar esses negócios aqui. Belezura. Cara, mais um pneuzinho aqui já zera, hein? Temos ali a Powell Residence. Powell Residence. Não olhamos esse Short Bus aqui, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha a bateria. Beleza. Olha só. É um doce, não. O primeiro carro que a gente olha já... Fechamos a bateria. Pneuzinho. Aquilo ali não é um pneu, né? Aquilo é uma roda de carroça. Vou pegar o negócio aqui. É a lanterninha aqui, ó. A lanterninha aqui. Fala que é para subir. Então aqui, provavelmente, essa PY você limpa ela de cima para baixo. Outra coisa, tá? Que eu não fiz no primeiro bicho. Batou o urubu, ó. Fecheirinha nele para você catar uma porrada de... Você catar uma porrada aí de... Penas, né? Tem mais uma coisinha aqui. Mais penas. E a entrada... Tem mais um urubu aqui. Porque esse urubu aí tá... Esse urubu aí tá meio... Complicado aí, hein? Aquela deitadinha de leve no urubuzeiro. Ah, isso aqui dá scrap também, se não me engano. É, ó. Tá bastante, hein? 102. Belezura, meu querido. Já temos aqui o necessário para poder fazer o... Ou de itens, né? Mais ou menos. Para poder fazer o Dew Collector. Olha só. Tem umas revistas aqui embaixo, escondidas. Big Hiters. A gente ganha um pouquinho de... Ah, olha só. Ué, tá fechado aqui. A gente ganha um pouquinho ali para poder fazer o... Deixa eu tentar não quebrar isso aqui. Porque a gente não tem que quebrar as coisas. Aí, ó. É isso aí, ó. Você não precisa quebrar as coisas, né? Para chegar nos lugares aqui. Tô vendo um... Ah, ele aí, ó. Deixa eu pular aqui em cima do negócio, né? Ah, tô vendo um... Pai de família ali, ó. Aí. Deu no cucuruto dele. Correu nada. Ficou... Ficou enrage. Morreu. Ó, um Spider Zombie. Antigo Spider Zombie, né? Toma aí. Nossa, só dois... Não, dois zumbis só? Uau. Bom, também é uma Tier 1, né? Mas uau. Provavelmente esse zumbi que tá fazendo esse barulho é aquele que tava lá fora, né? Nossa, a gente entra aqui. Uh! Quando eles dão esses gritos aí é que é para você realmente identificar onde eles estão, né? Minhas cadeiras. Minhas cadeiras aí. Muito obrigado. Pega isso aqui. Enquanto isso... Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó. Quando eu não precisar usar, né? É... Quando eu não precisar usar efetivamente a minha arma, né? Inclusive eu vou querer fazer uma lança nova, né? Dá para fazer uma lança 2. Banheirola aqui. Pegar as aguinhas podres. Opa! Um pouquinho em pote, cara. Legal. Já conseguimos fazer, então... É... Cozinhar as águas, né? Pegar aqui também. Mais um pouco disso. Off. Infelizmente não tem nada de útil. Dome a trash bag. Olha as, né? Trash can. Pegar um pouquinho mais daquilo. Chavezinha aqui, ó. Boa parte das PYs, né? Tem esse... Sistema aqui que você só usa a chavezinha ali e ele abre a porta principal. Caramba. Meu Deus. Regenera a estamina. Please. Pronto. Agora tem mais um zumbi... Ah, é uma mulherzinha normal. Ah, ficou cansada. Cadê a estamina? Ah, é. Zoou a perna dela. Eu não bati na perna dela, mas eu zoei a perna dela de alguma forma. Isso aqui precisa do quê? Eat vitamins. Putz, eu tinha vitaminas, hein? Eu tinha vitaminas e eu fui lá e usei. Tá, isso aí vai nos atrapalhar um pouco, né? A gente leva mais dano quando fica com esse debuff aí, né? A gente leva mais dano. É muito perigoso. Já estamos sofrendo aqui no começo do show. Já estamos sofrendo aqui no começo do show. Vou equipar aqui a tocha. Tactical Warfare. Southern Farmingzinha ali. Banheirola. Opa. A Working Stiff Tools ali. Essas aqui são as ferramentas, né? A Working Stiff Tools são as caixas de ferramentas. Onde é que a gente encontra aqui dentro? A Working Stiff e Tools Digest, né? Ok. Wood Crate. Beleza. Opa. Pegamos novamente aqui. Metal Chain Mod. Eu dou Scrap geralmente, né? Porque você só pode colocar esse mod em... Como é que chama? Em Clubs, né? Clubs são os porretes, né? Pode colocar esses mods nos porretes. Então, pouco importa. Sinceramente. Belezinha. Ah, eu tenho mais um ponto aqui, tá? Esse ponto aqui eu vou colocar em MasterChef, cara. Pra poder cozinhar 40% mais rápido os ingredientes. Ou seja, já agiliza pra dedéu, né? Para um dedéu. Na nossa vida. Buracão aqui, olha. Esquisito esse buraco, hein? Pine Forest. Ah, e não é nenhum tipo de... De... Opa. Não, 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 não. Não, 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 não. Outra coisa. Deixa eu recarregar isso aqui. Não é nenhum tipo de coisa especial ali também. Aqui, eu vou fazer uma outra Stone Spear. Lembrando, né? Que agora eu consigo fazer Stone Spear level 2. A gente vai lá e dá um upgradezinho só. Beleza, o porquinho ali não... Não triggerou o porquinho nem nada, né? Então... Cara, se esse porquinho triggera, ele... Nossa, ele detona a gente no cacete. Esse porquinho ali regaça. Ele arregaça a gente no cacete. Total, cara. Eu tô, tipo, completamente sem arma. Zeradão de arma. Zeradaço, inclusive, de arma. Vamos ver o que ela nos dará aqui de quest. De quest, não, de recompensa. Putz, eu vou pegar essas Cobblestone Rocks, hein? Bom, beleza. Eu vou fazer o seguinte, galera. Vou deixar esse primeiro episódio por aqui da nossa nova série, tá? E aqui é o seguinte. Eu... Vou fazer uma outra coisa aqui. Ah, inclusive, tá no meu inventário. Eu vou deixar algumas dessas coisas aqui. Tal, tal... Na verdade, isso aqui... Ah, isso aqui já tá cheio de inventário, né? Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar... Na verdade, eu vou deixar o máximo que eu puder dessas Cobblestone Rocks comigo, né? E... Beleza. É... Deixa eu ver um negócio aqui, antes de fechar. Vou vindo... Ó, vitaminas aqui. Beleza. Bom, meus queridos, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio aqui da nossa nova série. Não esqueça de deixar o lecão, de comentar e compartilhar aí, caso, né, não foram inscritos. E... Tamo junto, meus queridos. Vejo vocês no próximo vídeo aí, tá bom? Diretamente daqui. Falou, valeu e fui! Fui! E... Obrigado.